E cinco homens, sendo dois adolescentes, foram detidos ontem à tarde por furtar uma loja durante a madrugada de quarta-feira em Aracatuba. Os suspeitos, gente, foram levados ao plantão policial e confessaram o crime. A polícia conseguiu chegar até eles depois das imagens do circuito de segurança da loja. Com um dos criminosos, a PM encontrou diversas peças de roupas ainda com etiquetas. A polícia prendeu ainda um homem que comprou os produtos por R$ 50. A mercadoria foi reconhecida pelo dono do estabelecimento. Os suspeitos foram levados à cadeia de Penápolis e estão à disposição da justiça.